Vai! 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 Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Tchadaná nananá! Ai, velho, meu amor, que eu, que eu, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você não via me dá uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou e me envolveu, me enlouqueceu Fala esse teu jeitinho, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Tchadaná! Vai! 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 Tchadaná naná! Tchadaná! Tchadaná! Por isso eu te amo e lhe cansa a canção Declara no meu amor, do pondo no coração Não quero nunca mais saber de uma porra Entregue meu coração, mori, gosta e não tem Tchadaná! Vai! 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 Tchadaná! 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 T